A população, muitas vezes, ela tem algumas adversidades, questão de atendimento e tal, mas é importante que eles também tenham consciência do que é Porto Velho, porque não é só um bairro, não é só ali uma área, a gente está falando de uma coisa gigantesca. Então, eu queria que você enumerasse essas dificuldades aí, esses desafios que a gestão tem para poder ofertar um serviço de qualidade para a população. Bom, o desafio é imenso. Nós temos que administrar com recursos, nós precisamos de todo tipo de recursos, financeiros, pessoal, insumos, a gente tem que administrar tudo isso. E hoje, nós temos recursos limitados no nosso país. Quem mais financia a saúde é o recurso próprio município e recurso federal. E o Estado também entra com a parte menor, que é quem tem que nos apoiar, porque a responsabilidade pela saúde é tripartite, está na nossa Constituição, está na legislação, é a responsabilidade dos três entes federados. Então, quem tem que dar conta da saúde no município são os três entes. O município, diretamente, quem executa o Estado, no caso em Rondônia, o Estado é um executor, porque os nossos hospitais de referência, eles são do Estado, não são. Muitas vezes a pessoa confunde, até os juízes mandam um documento para a gente, para comprar, para dar um atendimento, que é do Estado. Então, o tempo todo aqui a gente tem que estar separando, olha, isso quem faz é Estado, isso quem faz é município, que é uma coisa também que tem que administrar. E os recursos são limitados, mas as necessidades são muito maiores, porque nós temos um município muito grande, mas a população não é tão grande. A população de cada distrito, os distritos, assim, na beira da BR, os distritos maiores têm 20 mil habitantes, 16, 18, e tem distritos bem pequenininhos. Só que a gente não tem o recurso, o recurso que vem, para você chegar lá, naquela distância, custa muito. Então, a gente gasta muitas vezes mais do que a gente arrecada, no caso do SUS, porque nós temos que montar um trabalho, por exemplo, montar uma unidade com equipamento, com vigilância, com toda a estrutura, com funcionários, médicos, enfermeiros, e técnicos, e agente, e carro, ambulância, para uma população muito pequena. Então, tudo aquilo é bancado, tem que ser bancado com o dinheiro próprio do município. E acaba que o município acaba investindo muito na área de saúde, 25%, 26% cada mês, varia mais ou menos isso. E aí a gente não... Isso dá arrecadação total. Dá arrecadação total. E a gente não consegue atender do jeito que todo mundo gostaria. Por exemplo, cada distrito nosso, todos gostariam de ter uma urgência lá. Nós não temos essa condição nenhuma, porque como é que você monta um serviço de urgência para 2 mil pessoas, para 1 mil pessoas, para 500 pessoas, outro lugar mora 200, 400. Então, a gente tem tudo muito variado. Então, nós temos que juntar duas, três, quatro áreas, centralizar num distrito, tipo Jaci Paraná e um polo, onde ali a gente tem uma UPA grande, tem urgência, tem uma base do SAMU para atender toda aquela ponta lá, né? Que a gente chama toda aquela área terrestre, que vai até na divisa lá do Acre, que é a ponta do Abunã, né? Que é a ponta do Abunã, que tem lá Nova Califórnia, bem distante. Então, nós temos que atender. Extrema, a gente tem um hospital do Estado, que consegue dar apoio ali. Então, dá um grande apoio. E assim a gente vem trabalhando. A desejo da população é que? Que em cada distrito desse, a gente tivesse uma urgência em município. Não consegue fazer isso. A gente tenta fazer o melhor possível. Colocamos já a sala de estabilização União Bandeirantes, lá tem ambulância, tem uma sala de estabilização. Não temos médicos todos os dias, todo o tempo, mas a gente tem médico, pelo menos no final de semana, noite, né? A gente está procurando ampliar sempre dentro do possível para fazer urgência. Porque a gente tem médicos de saúde da família. Não é aquele médico que fica só dia de semana, que atende a população. Então, você não consegue hoje ter recursos suficientes para montar urgência em todos os distritos. Para isso, a gente precisa crescer, né? Precisa ter mais gente, ter uma população maior, para você conseguir financiamento, para ampliar. Mas eu acho assim que a gente tem trabalhado muito, acho que a prefeitura trabalha muito para conseguir ir melhorando essa saúde nessas áreas distantes. Sem esquecer que o nosso grande problema é aqui na cidade, né? Porque a maior parte da população está na cidade. Então, a gente tem que cuidar daqui e também cuidar de toda essa população que está espalhada, né?